O queijo é um patrimônio de Minas Gerais, mas nem todas as regiões do estado são conhecidas por suas queijarias. É o caso do Triângulo Mineiro, que só apareceu recentemente como um novo polo de produção dentro de um projeto de turismo rural chamado Rota do Queijo. A fumacinha da chaminé é sinal de que já tem gente de pé nessa fazenda no município de Uberlândia. E a mesa do café está preparada ao lado do fogão além. Cenário pra lá de acolhedor. E delicioso, com queijo Minas artesanal, queijo Minas frescal e pão de queijo. Tudo feito pela Inês Gomes, que tem uma extensa bagagem nesse tipo de produção. Minha mãe fez queijo por um tempo, minha avó também fazia queijo, fez queijo por um bom tempo. E assim que eu casei, minha sogra também já fazia queijo, então tá tudo em família, né? Em 2017, a gente começou a trabalhar também com o Minas artesanal. O queijo artesanal da Inês foi premiado no ano passado como o melhor da região do Triângulo Mineiro. E ficou em quarto lugar na disputa estadual. A matéria-prima para os queijos vem das vacas criadas na própria fazenda. Aqui é o queijo Minas frescal, onde a gente produz o queijo. O leite cai direto nessa máquina que você tá vendo, onde ele é pasteurizado, mantém a meia hora a 65 graus, depois resfria, cai nas bombonas aqui, onde a gente adiciona o coalho, o sal, faz o queijo e leva para outro cômodo de lá, que é onde a gente coloca o queijo no freezer para gelar no outro dia que ele sai para ser comercializado. Na outra queijaria, são produzidos os artesanais. Eles ficam vários dias no processo de secagem, também chamado de maturação. Vão perdendo o soro e ficam mais amarelinhos. O importante nessa fase é virar cada um todos os dias. A gente comercializa geralmente de 20 a 30 dias de maturação. Hoje, a gente já tá começando a trabalhar com algum queijo mais maturado. Às vezes, até de quatro meses, que isso traz um valor maior pra gente. Quanto mais maturado, mais ele agrega valor. Tudo isso que a Inês nos contou, ela pode contar também para as pessoas que vêm visitar a propriedade. É que desde setembro do ano passado, ela e a família resolveram abrir as portas da fazenda para um projeto de turismo rural, que criou a Rota do Queijo Artesanal do Triângulo Mineiro. O passeio inclui caminhada pela fazenda, que tem um córrego, e as pessoas também podem experimentar o café da manhã ou até o almoço. E vários doces caseiros para a sobremesa. A Ana Cristina veio com a família e se encantou com o que viu. Eu acho que é enriquecedor na questão da nossa cultura, da nossa região, né? É... a questão também da valorização do produtor. A Rota do Queijo Artesanal do Triângulo Mineiro foi criada pela Emater há oito meses. E atualmente, cinco queijarias fazem parte do projeto. Todas legalizadas e inspecionadas pelos serviços municipais e estadual. Foi com o objetivo de mostrar para as pessoas que aqui no Triângulo Mineiro também se faz bons queijos, assim como de demais outras regiões do estado. Essa é uma riqueza mineira que a gente precisa mostrar. Nesta outra propriedade, o gado criado na fazenda é o gérsei. As crianças adoram a experiência. Elas chegam perto dos bezerros e podem tocar os animais. Tem muitas coisas incríveis por aqui. Até uma plantação de látex e muito queijo fabricado. Seu Gilmar é o responsável pela queijaria, de onde saem quatro tipos de queijo. Eles se diferenciam pelo corte da massa e pelo tempo que ficam secando nestas prateleiras. Nós temos o ouro branco, que é um queijo de oito dias. Nós temos o pingo de ouro, que é um queijo a partir de 22 dias. E tem o 24 quilates, que é esse aqui, que é um queijo a partir de 30 dias. Tem esse aqui, que é o ouro velho, que é um queijo acima de 100 dias. Diferentes maturações para atender diferentes mercados consumidores. Rio de Janeiro, o pessoal já gosta mais do ouro velho, que é um queijo mais para vinho. São Paulo já gosta mais do ouro branco, que é um queijo para comer mais dia a dia. Aqui mesmo na fazenda, foi criado um espaço para degustação, no recém-reformado Casarão. Em meio a uma estilosa decoração, a mesa dos queijos é a grande sensação. E cada um combina com um tipo de acompanhamento. Geralmente, a gente trabalha o seguinte, um queijo suave, você vai ter um docinho suave. Por exemplo, esse queijo branquinho, esse ouro branco aí, é um queijo menos maturado? É o famoso, com goiabada, com doce de leite. Quando você vai jogando um queijo mais encorpado, como o pingo de ouro, esse nós combinaríamos com uma geleia de uva. Esse aqui, ficaria muito bom uma geleia de manga de pimenta, que é um queijo mais amanteigado, um queijo muito macio. Então, dá uma combinação, assim, que perfeita. Esse bem maturado, com mais de 100 dias, já é uma geleia de laranja, de limão siciliano. Então, é uma coisa mais forte, que você vai sentir um sabor mais encorpado. Como são diferentes os sabores e as anunciações, nem parece o mesmo queijo. Então, a transformação é essa alquimia aí. Estamos agora na zona rural de Tupaciguara, município já conhecido pelos ciclistas que rodam a região. Tem bolo, pão de queijo, roscas, biscoito de povilho, doce de abóbora e uma prateleira cheia de gostosuras. Aqui nós produzimos doce e todas as frutas são colhidas aqui no quintal da fazenda. Fora o que já está pronto, o turista também pode preparar o seu próprio caldo de cana. Eu fiquei muito feliz, porque eu já vivi isso na minha infância, quando criança. Morava em fazenda e já tinha essa experiência, mas fazia muitos anos que não tinha revivido isso. Como é que estava a garapa? Está boa, docinha. Queijo com doce, com café, com bolo de milho. Aqui, pelas bandas do Triângulo Mineiro, o queijo sempre tem um lugar de destaque à mesa. E agora vem ganhando um status ainda mais nobre. Hoje, quatro municípios compõem a rota do queijo do Triângulo Mineiro.